E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vitorino E tô trazendo um gameplay de Nexus Que tava de graça na Steam durante o fim de semana Anterior, esse é o meu vídeo E ele tá custando 10 dólares na Steam E foi lançado esse ano, dia 10 de maio Não é muito pesado Só não sei quanto pesa ele porque Não tá mais aqui no meu computador Porque já acabou o tempo grátis E daí não dá pra ver Nas propriedades, mas não é muito pesado não Eu deixei ele baixando enquanto tava Almoçando e quando voltei já tinha terminado Mas daí com o Fraps gravando Ele dava umas lagadas Mas como dá pra ver ele é um FPS meio futurista E tem dois modos de jogo Tipo um Contra os bots, só pra você treinar Ou online Não tem modo campanha, nem esse Negocinho de nível pra jogar online No meio da partida você vai ganhando uns pontos E daí você compra Tipo uns boosts, que dá pra dar Pulo duplo por um tempo Munição infinita, gravidade zero Ficar mais forte, essas coisas E daí nesse gameplay de fundo Vou tá jogando contra uns boots Porque tava dando umas travadas Aí se eu fosse jogar online Ainda ter mais um lag pra piorar Eu preferi Jogar aí contra o boot mesmo Jogando no fácil Só pra parecer que eu jogo menos mal E esse jogo é bem dinâmico Bem rápido Não dá muito tempo pra ficar pensando E os carinhas Eles tem bastante vida Ou sossego mesmo Que eu demorava pra matar os caras Ou as armas eram meio fracas Não sei, tava jogando com a 12 Porque Começava sempre com a sniper E eu não conseguia acertar ninguém Daí no meio da fase Tem uns escudinhos Que é pra gente pegar Que tem no chão Que são as armaduras Que a gente começa sem nenhuma Pode encher até a barrinha E a vida Depois de algum tempo Sem tomar tiro nem nada Ela vai aumentando Daí ela volta a ficar cheia E daí tem Várias armas Tem tipo uma sniper Tem umas armas laser Tem shotgun Tem uma metralhadorazinha E daí tem algumas armas Que tem tiro secundário Que é uma arma laser Ela fica dando um choquezinho Nos inimigos tão perto Ah, o jogo é bem legalzinho Pelo menos Eu pelo menos não passaria o dia todo jogando Seria tipo mais pra jogar um pouquinho só Pra passar o tempo Me divertir E também não tem muito o que estressar nesse jogo Não é aquele estilo de competição Que nem o COD E o Battlefield E a Steam deu uma nota de 52 pra ele Daí pra quem não sabe Muito sobre esse negócio de nota O Team Fortress recebeu nota 92 É Em comparação é bem embaixo até Esses boosts que a gente pega Tem uns 2 ou 3 respawns Nas fases E É, tem bem pouco Aí quando você pega Aparece do lado direito 3 opções De qual você quer usar Daí você escolhe qual você quer Com as setinhas do teclado E Por incrível que pareça Eu já falei tudo Que eu sabia sobre o jogo Ficou muito curto o vídeo Não deve nem ter 4 minutos Mas eu vou deixar de fundo Eu continuando a jogar Só com o som do jogo Esse vídeo ficou bem pequeno mesmo Porque eu não gosto muito De fazer vídeo comentado Assim por cima Mas por causa da besteira que eu fiz Que eu sou um gênio Que eu deixei o som do jogo muito alto Eu só fui perceber isso hoje Quando voltei de viagem Depois da aula até Não foi nem depois que eu gravei Eu devia ter visto isso depois que eu gravei E daí eu não gosto muito Então Acabo não tendo muito o que falar Além do que o jogo faz Não é que nem quando eu estou ao vivo Eu entretenho com o meu personagem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram cliquem em gostei Antes de sair nos favoritos E o meu próximo vai ser Eu falando um pouco sobre o porquê Eu não gravei vídeo a semana passada E falar o que pode mudar no canal E é isso Espero que vocês tenham gostado Falou pessoal Até mais Tchau Tchau